Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a uma live surpresa. Estamos aqui no Bar do Cuscuz, é um almoço delicioso, juntos aqui os advogados. E aqui quem está comigo é o doutor Paulo Maia, o nosso presidente da Ordem. Então vou passar aqui a palavra para que ele possa trazer para vocês algumas novidades, para que possa incentivar você que é advogado a crescer nessa área, a se desenvolver e a ter o sucesso necessário. E o aparato da nossa AOAB. Doutor Erlein, prazer muito grande estar aqui em Campina Grande hoje, no Bar do Cuscuz, nesse bar tão emblemático da cidade de Campina Grande, aqui em frente ao Açude Velho. Dizer para você, jovem advogado, jovem advogado e sobretudo também acadêmico de direito, que a profissão da advocacia, mesmo que estejamos vivendo tempos difíceis, ainda é uma profissão atrativa. Estávamos falando agora com a professora Erlein sobre a missão que cada um de nós recebe ao nascer, e que é esta missão que vai alimentar a nossa vida, o sentido da nossa existência, e que ela não deve ser abandonada pelas dificuldades. Porque as grandes conquistas, aquilo que faz a diferença em nossa vida, é conquistado através de muito esforço e de muito sacrifício. Precisamos que os jovens advogados e as jovens advogadas, sejam da área pública ou privada, entendam essa noção de missão, e possam, dentro da faculdade, dentro da graduação, e descobrindo dentro de si mesmo aquilo que os alimenta. O concurso público é algo muito bonito, a forma de ingresso nas carreiras jurídicas, mas nem todos nascem para as carreiras jurídicas públicas. Muitos são atraídos e são chamados a exercer um ministério privado. Então, nesse sentido, seja para a advocacia pública ou privada, é importante, sobretudo, você fazer um bom curso de direito, estudando, participando, participando dos programas de extensão e pesquisa, para que você possa ir entendendo a dinâmica e a essência do curso de direito, e poder fazer a sua escolha, como defensor, como advogado, como membro do Ministério Público, como membro da magistratura, da advocacia pública, das procuradorias, delegado, ou seja, enfim, uma pleia enorme de funções e de cargos jurídicos que engrandecem e que formam o corpo do sistema jurídico tão indispensável para a vida do Estado Democrático e Direito. Quero que você possa, a partir dessa breve reflexão, na hora do almoço, numa terça-feira, pós-eleição, e temos agora um segundo turno da Presidência da República, entender que o seu papel na vida da sociedade é muito importante. Então, faça um bom curso de Direito, faça uma verdadeira reflexão ao longo do curso. Muitas vezes, quando a gente está na faixa de 18, 19, 20 anos, nós ainda não entendemos essa situação, e passamos, às vezes, ao largo e deixamos para as escolhas mais adiante. Mas o que você precisa ser já está nos seus olhos, já está adiante de você, e você pode encontrar já de agora. Quero dizer que eu tenho uma grande admiração, muito grande, pela professora Erlein, uma mulher que eu admiro bastante, comprometida, dedicada, uma professora devotada, e que muito contribui para a construção da sociedade paraibana, do mundo jurídico paraibano. Parabéns, professora Erlein, pelo seu trabalho, pela sua missão. Um grande abraço a todos. Avento, pessoal, com a palavra, que o nosso presidente, eu que agradeço o carinho, eu que agradeço os elogios, e ele é que é esse grande presidente, e que nós estamos aqui junto com ele. Então, gente, peguem essas palavras, que vocês possam continuar estudando, ter foco. É verdade, Gabriela, só falou verdade. Então, vocês peguem essas palavras que foram lançadas como sementes, para que vocês possam aproveitar e ter sucesso, para que vocês possam chegar ao seu objetivo de vida, que é o sucesso, é a vitória. Mas, para que você chegue lá, você precisa plantar para poder colher. E eu creio que vocês, a cada dia, vocês vão aprendendo, vocês vão buscando, vão estudando, que com esforço, dedicação, vocês vão chegar lá. Obrigada, Gabi. Muito obrigada. E falou aqui o nosso presidente, doutor Paulo Maia, e que Deus abençoe. Eu tenho uma grande admiração pela pessoa que ele é, pelo nobre profissional. E, acima de tudo, é o nosso representante na Ordem dos Advogados, aqui na Paraíba, que ele possa brilhar cada vez mais, junto com a AB, para que ele possa trazer mais novidades, incentivo aos jovens profissionais, e vocês que estão saindo da... Estão saindo agora da universidade. Então, gente, o que é que eu peço a vocês? Foco, força, fé. E estamos juntos, porque juntos a gente chega lá. Juntos, nós podemos galgar um caminho melhor. Juntos, nós podemos chegar àquilo que a gente sempre almejou. E, lógico, ao lado de profissionais que já estão na área, e possam vocês se espelhar e também ter como foco, e possam lhe auxiliar, para que vocês possam chegar à sua vitória. Então, eu agradeço muito ao doutor Paulo, que é uma referência, ao nosso presidente, que ele continue brilhando junto com a AB, trazendo essas propostas, inovando, como sempre, um profissional atual, um profissional de tendência, e um profissional que nos representa, que ele continue nos representando. E nós estamos juntos, nesse novo momento. E nós contamos com vocês, que são futuros advogados, alguns já são advogados, e eu quero dizer que a AB está aberta para você. Você que é o novo profissional do direito, a sua casa está aberta, e o presidente é quem fala. Exatamente, Erlaine. Você falou tudo em duas suas palavras. A AB é a casa de todos nós, mesmo você ainda acadêmico de direito, mas você é jovem advogado e jovem advogada. A AB não é uma instituição distante. Durante essa nossa gestão, nós procuramos fazer com que ela fosse uma entidade inclusiva e participativa e verdadeiramente democrática. Afinal, é a casa dos direitos humanos e da democracia, e da advocacia. Então, convido a você, juntamente com a professora Erlaine, a darmos seguimento a essa luta na consolidação das instituições verdadeiramente democráticas e que lutam por um Estado livre, justo, solidário e igual para todos. Pronto. Muito obrigada, doutor Paulo. Gente, foi um prazer estar com vocês e estar com o doutor Paulo nesse momento tão maravilhoso que Deus proporcionou, porque Deus é um Deus que marca encontro, Deus é um Deus que não é um Deus de qualquer forma, mas é aquele que marca o encontro conosco. E Deus marcou este dia e que fique registrado para que a gente possa trazer novas propostas para vocês. E um grande abraço, fique com Deus e depois a gente chega aqui com mais novidades, principalmente para você que está terminando o curso, para você jovem advogado e para você que já é advogado. Que a OAB seja sempre a sua casa. Então, fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima. Tchau. Um abraço, Filipe, Mário, Danieli, Manuela, Tânia, Gabi, Renan, Cássia Jane, Juliana, Edilza, Gabi, Rebeca, Keloí, Renan. Um forte abraço a todos vocês e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.